A Natura está trazendo uma novidade na sua perfumaria clássica, que é o refil do Del Perfum Essencial Masculino e também trouxe na versão feminina. O refil, além dele ser mais econômico, ele também é mais sustentável porque ele consome menos resíduos e também é menos emissão de carbono na atmosfera. E olha só que legal! O refil é feito de vidro e a sua tampa é de plástico. Tanto o vidro quanto a sua tampa plástica são feitos de material reciclado. Quer saber como é feita essa refilagem? Vou mostrar agora para você! Viu como é fácil de fazer a refilagem do seu essencial? E assim você mantém por muito mais tempo a embalagem do seu essencial, que ela é linda, ela é maravilhosa e parece uma joia. E a embalagem do refil do essencial, você vai descartar ela da maneira correta para que ela também possa ser reciclada. Música Música